E aí, pessoal, como é que vocês estão aí, menino? Nós estamos aqui, garrados nesse risco, não tem? Aí quero fazer um videozinho hoje, olha lá, tá vendo aquelas nuvilhas ali, vindo? As bezerras ainda, tem umas cinco que são nuvilhas. Aí eu quero mostrar pra vocês aí, primeiro, o manejo, né, o trabalho, a condução delas e falar de algumas coisas aí, o quanto é importante a gente estar mexendo, com o gado, em um manejo racional. E também, tô levando elas pro curral aqui, pra tirar, porque eu vendi 12 delas. Então, eu vou fazer uma apartação das que eu vendi e aí vocês vão acompanhando aí. Eu vou tá falando aí de algumas coisas ali. Olha lá, cadê elas? São Mirhá, meu Deus do céu. Elas foram lá pro outro canto. É assim mesmo. De agazinha a gente chega lá, né? Então, aí a gente vai falando aí de alguns detalhes, mas antes quero agradecer a Deus, pessoal, o foco de tudo e de todos os vídeos que eu faço, a ideia é essa. Independente da religião, beleza? Então, obrigado, Senhor, por Tua graça, misericórdia, bondade infinita, de estarmos aqui, de ter saúde. Enfim, isso é maravilhoso. Só a Tua graça, Senhor, é quem nos guarda, é quem nos basta. E é em nome de Jesus Cristo que nós Te agradecemos. Amém. Então, pessoal, também quero dizer pra vocês aí, pra vocês se inscreverem no canal e deixar um joinha, ativar o sininho pra receber notificação e deixar nos comentários aí qualquer dúvida, enfim, a gente vai tá conversando e vai tá interagindo, beleza? Agora vamos tá ali mexendo nas nuvilhas. Nuvilha é um gado difícil de se mexer porque é novo, aí são ruins de coordenação, de você levar, elas são tudo... é tudo contrário, sabe? que a vaca corresponde, a nuvilha esconde. Mas é assim, a gente tem que ter paciência, muita paciência. Esse gado tava lá em cima, vou mostrar pra vocês aqui. Vou virar a câmera aqui pra gente tá mostrando aí a ideia mesmo. Bora, bora! Ali tá meu amigo gordinho, ajudando, a éguinha dele não ajuda muito, é muito lenta, mas é assim mesmo, é devagarzinho. O mais importante, em tudo que você for fazer, tudo, é paciência. É pedir a Deus discernimento e sabedoria pra poder lidar com as coisas. E isso aqui é um gado difícil de mexer, tá, pessoal? Não é um gado fácil, não. Porque é tipo assim, depois de um estourar, sair correndo, acabou. Só Deus pra taiar ela. Bora! Vai! Ô, 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 ô! Vai, ô, 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 ô! Vai, boi! Bora! Simbora! Simbora! Bora, bora! Vai, ô! Vai no vídeo, vai! Bora, minhas bonecas! É assim! É o Viva e a Cores, bora! Vai, boi! Vai, ô! Bora, boi! Bora, bora! Ô, 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 ô! Vamos! Vai no riada de ferro, hein! G3, viu? Aí as do menino aqui tá, essa GM. Aí é desse rapaz aí, boiadeira. É! E as outras a gente ainda vai separar. É cinco dele e sete do Eduardo, meu amigo Eduardo. Quero até mandar um abraço pra ele. Ali tá meu amigo Lazinho. Homem diferente também. Então, bora! Ô, boi! Vai, ô, ô! Vai, boi! Então, pessoal, vocês vêm, ó. Elas vão lotinho, mas Deus o livre. Se uma delas estourar aí pra correr... Ah! Meu amigo, só Deus pra ataiar. Agora, elas também estranharam um pouco a presença do gordinho. Ele... Né, gordinho? Você não acha ruim chamar de gordinho, não, né, mano? Não, é doido, né? Aí, então... Aí, elas também acharam... Estranharam a presença dele. Bora! Vai, ô! Vai, meu amigo! Bora! Dá pressão aí, mano, vai! Porque o gado se acostuma com uma pessoa. Quando o outro vai mexer, já muda um pouco. Mas devagarzinho elas estão indo, ó. Tá vendo? No meio desse lode todinho só tem uma bezerra aí que é mais fraca. E é das mais velhinhas. E jogá-las lá dentro do curral. Carolina, minha égua, como é? Nós vem aqui só na maciota, Carolina. Rapaz! A égua do gordinho se acuou. Oxô! Olha aí, ó! Ah, não! Não acredito! Tem que tirar a cela dela. Solta a cia dela. Ela tá agoniada. Tira essa cela aí. Aí, pessoal! O serviço é bruto! Agora vamos levá-las ali pro curral. E dá trabalho mesmo, assim. Não é esses trabalhos todos também, né? Mas não é aquele gado, tipo, coordenável. É um gado que ele não obedece. Aqui não vai pelo caminho certo, não. Vai pelo caminho que ele quer. É incrível! Mas elas são boazinhas. Porque é tipo adolescente, sabe? Adolescente não é meio que depois de dizer eu vou por aqui, só adeus pra taiá. Aqui é a mesma coisa. Aí é por isso que eu tenho esse trabalho tipo as outras no Villelac que de vez em quando eu mostro. Eu faço isso daqui de vez em quando. Levo no curral, passo elas dentro do curral, depois solto. Enfim, isso é que faz a diferença pra lá na frente elas estarem mais fáceis de manejar. Vamos! Foi! Show! 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 Bora! Só precisa uma entrar, aí as outras já vão atrás. Agora, enquanto isso, é desse jeito moído. Bora! Foi! Aí, pessoal, separamos as novilhas. Eram sete que eu tinha comercializado com o Eduardo. Mas aí ele resolveu levar mais umas. Inclusive, eu tirei essa grandona aí. Olha que novilha ajeitada, viu? Vinha boa, boa de verdade. Mas o bom mesmo é quando a gente faz um negócio, a gente consegue atingir o foco do comprador, né? Não adianta você querer vender um trem, vender só as mais ruins. Não, aí tá só a capa de revista, selecionada. Uma melhor do que a outra. Uma melhor do que a outra. Gado bom, bom de verdade mesmo. Graças a Deus. Aí agora eu vou mostrar as outras ali. O Eduardo é esse aí. Vamos lá, Eduardo. E aí? Você gostou do gado, meu irmão, velho? Gado muito bom. Gado de primeira mesmo. Não tem nem o que escolher. Primeira mesmo. O que você vai fazer com essa anuvilha? Vai formar vacada? Vai formar vacada. Minha intenção é fazer uma semenação para ter um gado melhor, né? E eu estou escolhendo agora só gado de primeira que o meu amigo Wilson tem. É ela mesmo. Pronto. Satisfação. Obrigado. Vamos ver o que vai dar, né? Se Deus quiser. É, mas dá certo. Agora é o que eu digo aí, Eduardo. E eu falo para o pessoal que o pequeno produtor, ele também tem a oportunidade de conseguir juntar genética com um sítio pequeno. Porque do mesmo jeito que o fazendeiro que tem 500 vacas, ele faz a inseminação, o pequeno também pode. Só porque o cara tem uma chácara pequena, um terreninho pequeno, não vai poder criar um gado de qualidade? Tem que criar. É bom mesmo. Porque o que é bom se espalha no meio dos outros aí, homem. É diferente. Nós que é pequeno, temos que escolher umas coisas boas. Porque a gente já tem bem pouquinha terra. E comprar um trem ruim, aí não é. Sim, sim. Exatamente. Exatamente. E eu estou muito contente com os bezerros. Olha essa bezerra aqui para você ver que coisa maravilha. É, você é doido. Olha o couro. É o que eu falo para o pessoal. Pessoal, a gente está aqui conversando, né? O Eduardo falou. E eu sempre falo isso daí, ó. Você vai comprar uma novilha para formar uma vaca? Ou até mesmo para engordar. Ela tem couro. Se vocês verem aí, a barbela que desce do focinho dela, o couro está sobrando. É um courão engiado. Olha essa outra vermelha aí, ó. Essa vermelhinha também, ó. Então, um gado que tem garupa, né? Aquele gadinho garupa de porca, garupa caída. Aí cabe carne. Aí quando esse gado começar a engordar... Olha que novilha, novilha comprida. Isso faz diferença. Você pegar um gadinho curto para engordar, ou mesmo para colocar touro e tirar bezerro, vai dar bezerro pequeno. Agora, olha aí as estruturas. Imagine o que elas vão ser, essas matrizes, e o que elas vão produzir. Isso faz uma diferença tremenda. Gordinho, e aí sua? Agora as do Gordinho é de esmama. E aí sua, como é? É só treino de primeira, né? Qualidade, moço. Só as melhores mesmo. E qual é a sua ideia também? Adquirir um gado bom para poder você o quê? Produzir qualidade. O que você tem em mente para poder fazer com esse gado aí? Fala do seu depoimento. Do pouco que você tem, mas é um pouco que você quer com qualidade. Assim, que é o que a gente conversa. Então, fala para o povo aí com suas palavras. Totalmente, deixar elas crescerem, né? Formar novia, colocar um boi no meio delas aí. Tirar a cria delas. Crescer, né? Com elas mesmo, de pouquinho em pouquinho. E não chega lá, né? Sim. Porque você sabe que até tem um gado mais barato do que esse. Essa é a realidade. Eu acredito que se você saísse por aí catando, uma novinha mais enxugada, você ia conseguir até mais barato. Mas por que que você buscou essa alternativa de um gado melhor? A qualidade, primeiro, é sempre a que manda, né? Quanto melhor a qualidade, melhor o gado seu. Então, sempre procurar a qualidade do gado. Melhor quanto for o gado. Nem que você pague um pouco mais caro, mas sendo um gado melhor, é sempre melhor. É essa dica que você dá para quem também vai começar, né, mano? Pode sempre pagar um pouquinho mais caro, mas pagando melhor e o gado sendo melhor ainda. Tendo qualidade, né? Tendo qualidade é bom. Faz diferença. Agora, vamos mostrar aqui a arnuvia dele. É tudo trenzão, diferente também. Agora, desmama, viu? A única que é mais novinha um pouquinho é aquela vermelha que está encostada lá na cerca. Elas vão girar, pronto. Girou de novo aí, ó. Da carinha vermelha. Essa que tem a carinha vermelha aí que está por cima. Mas olha essas outras arnuvias Nelore. A marca dele é GM. Geovane Martins é o nome da fera, menino. Então, olha que bezerra boa de verdade. Então, pessoal, não é porque eu comercializei. Isso daqui é porque a gente está sempre conversando e eu estou falando isso e dizendo que o diferencial de um bom gado, ele começa quando você for iniciar a sua criação. Não adianta você falar, não, eu vou comprar pouquinho mesmo, eu vou comprar ruim. Não! Porque é o seguinte, quando eu formei a minha vacada aqui no sítio, eu comprei um gado aqui da cidade, da Rover Mad, é um pessoal aqui que tem uma fazenda grande, e também de um outro produtor que tem muito gado também. Só tem genética, só tem qualidade. É Louro Krause o nome dele. E foi do mesmo jeito. Quando eu fui comprar, eu falei, rapaz, quanto é que você quer no gado? Aí ele me pediu assim, já uns 200 reais mais caro, mais ou menos, em uma pela outra. Assim, pelo valor do mercado mesmo. Se eu fosse matar aquele gado, levar para o frigorífico, ia ser mais ou menos esse preço. Mas eu falei, eu quero escolher. Aí ficou 200 reais mais caro para mim escolher. Agora eu só escolhi as melhores, meu amigo. Ele me deu a oportunidade de a gente abrir porteira, passava todas. Fechou o lote, acabou. Aí eu falei, não, eu quero escolher a dedo. Igual a gente fez aqui com as do Eduardo. Peneiramo, está ali, eram 14 delas, e ele tirou 10. Olha lá, as quatro que ficou para trás, tem uma boa também no meio. Aliás, tem duas, que são muito boas no meio também. Mas duas eram menores um pouco. Isso é verdade. Estão ali. Essas três aqui são desmama. Aquela Nelore lá, e essas três aqui são desmama. Eu desmamei elas esses dias. Já vão para o proteinado também. Então, isso faz uma diferença tremenda. Você vai formar uma vacada, procure qualidade. Procure um gado que possa te dar uma estrutura óssea, um comprimento de costela, um arqueamento de costela, uma garupa bem desenvolvida. Isso é o que cabe carne no gado. E mesmo que seja, pessoal, um gado para você levar para um frigorífico, um gado para você engordar e vender para o frigorífico, isso também vai fazer uma diferença tremenda, porque quando você for engordar, o gado vai desenvolver, vai crescer, vai sair na frente daquele gadinho menor. Você pega uma nuvilha aí de vaca pequena, de touro de cruzamento, de meio tucura, aí uma reis dessa, ela vai demorar em média 20 a 24 meses. novilhas como essa daqui, você pode botar no proteiná delas agora, que quando for daqui a 6 meses, 8 meses, no máximo 8 meses, você pode levar que elas vão dar 11, 12 arroba. Eu digo isso porque você fala isso também. Eu falo isso porque, quando eu iniciei aqui, aí conversando com um, com outro, o pessoal falava, ah não, não pesa não, isso não pesa e tal, comprador de gado, comprador de gado só bota lá embaixo, essa é a realidade. Se a vaca dá 14 arroba, ele não vai dizer dar 14, ele vai dizer que dá 12, para poder ganhar o dele. Essa é a realidade. Então o que eu fiz? Chamei um caminhão, separei aqui 3 lotes de bezerra, separei bezerra pequena, do jeito daquelas ali, daquele jeitinho ali, desmama, era desmama. Deu 160, 180 quilos, a média, mas era desmama, tirando do peito da vaca. E separei nuvilhas assim também, para poder eu ter uma noção, do que é esse gado, na balança, na real. Aí sim, aí eu paguei frete para ir, paguei frete para voltar. Ainda bem que o cara lá da balança, o Jade Piliçaro, inclusive quero mandar um abraço para ele, muita gente boa, e não cobrou nada, enfim, trabalhou lá, me ajudou a pesar o gado, enfim. E aí eu tive uma ideia do que esse gado pesa, do que realmente aquela estrutura vai ter para se desenvolver. Então pessoal, a ideia é essa, a gente, sempre que for investir, pouco ou muito, é a gente procurar qualidade. Porque é um detalhe também, quando você vai vender gado bom, é não dar trabalho de você vender. Agora, quando você vai vender um gadinho ruim, vem um óleo e diz, ih rapaz, não quero não, porque às vezes o cliente que ele tem é um cliente exigente, então ele acaba não levando. Aí, ou então bota o preço lá embaixo, porque ele diz, rapaz, já que o gado é ruim, eu vou botar o preço lá embaixo, se o cara vender eu vou ganhar dinheiro. Então essa é a ideia, você tendo uma mercadoria boa, tendo um gado bom, ele fica na prateleira de cima, o cara leva se ele quiser, você tem facilidade para poder você vender, isso faz uma diferença tremenda. E com detalhe também, aonde esse gado chegar, que tiver o ferrinho seu lá, a sua marca, o pessoal vai dizer, ô rapaz, de onde veio esse gado? Foi de fulano, ô rapaz, que gado bom. Então isso faz diferença, você já vai fazendo um mercado, para poder você conseguir, colocar o seu futuro plantel. Quando você for vender um gado, aí você diz, ei, da onde é a origem do gado? De tal lugar. Que é uma coisa também, Eduardo, que eu quero dividir aqui, outro dia eu falei em um vídeo também, mas se tem uma pessoa, que me influenciou muito, em genética, em querer um gado bom, foi seu pai. Porque quando eu cheguei aqui em Rondônia, pessoal, Zé Tumé, o nome dele, afinal, Zé Tumé, um homem gente boa, não é porque ele se foi não, mas eu, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. Eu adquiri um gado dele, comprei, ele estava descartando lá umas vacas, porque tinha muita, e a chácara era pequena, aí eu comprei 11 cabeças, foi o meu primeiro gado, foi uma benção, aquilo ali foi uma semente do bem mesmo, aquilo foi uma semente do bem mesmo, porque depois disso aí, graças a Deus, eu tive que vender gado, eu vendi gado para comprar uma terra, essa chácara aqui, igual vocês sabem, porque produziu, foi benção, benção mesmo, um gado abençoado. E eu conversando com ele, eu falei, Zé Tumé, o senhor é um homem que tem uma chácara pequena, a chácara dele não era grandona, seis alqueiros. Eu falei, Zé Tumé, por que o senhor tem um gado bom? Porque o gado do senhor não é toda fazenda que tem não. Aí ele disse, meu filho, por onde eu passei, por onde eu andei, eu sempre enxerguei que a gente tendo coisa boa, a gente não tem dificuldade para vender. Tem muitas vezes, meu filho, que eu vou vender um bezerro, aí quando o comprador sabe que é do meu gado, ele não vai lá nem olhar, ele paga aqui na rua e marca só o dia de carregar. Então, imagine se isso não faz uma diferença. Aí eu estou impulsionando isso, falando isso para vocês, porque se o Zé Tumé, com seis alqueiros de terra, ele me influenciou, não foi nem uma fazenda, lógico, eu fui em fazendas procurar também essas informações, mas ele me influenciou, porque eu falei, se ele é pequeno, se ele é um cara que tem uma chácara e ele tem um gado bom, era tudo vaca de 20 arrobas, vaca dele, meu irmão. Boi, tudo boi diferente, boi bom de verdade. Os bezerros, meu Deus, cara, tudo bezerro bom. Eu, inclusive, comprei bezerras depois, fiquei comprando as fêmeas. Macho eu nunca engordei, né? Boi não. Mas fêmea eu comprei outras vezes e sempre gado bom, que saía na frente. Eu até vi que o gado dele saía na frente de bezerras que eu tinha de um gado antigo meu, que eu até me desfiz dele para poder adquirir um melhor. Então, isso é um incentivo, é uma história que eu estou contando aqui, mas ela é verdadeira. A lenda que vocês estão vendo aqui da genética do gado é de onde veio essa origem, de onde veio esse encorajamento, de onde foi que eu peguei a ideia. Então, fique atento a esses detalhes, por onde você passar. Observe, às vezes você vai comprar um gado, chega ali, tem bezerra de 2 mil, aí o outro ali, tem bezerra de 1.800, ou tem bezerra, enfim, qual é que você vai escolher? Ah, eu vou escolher a mais barata, porque eu levo um a mais. Aí, meu irmão, você não está fazendo um bom negócio, porque quando o seu gado for desenvolver, aquelas mais caras, você ganha dinheiro, e aquelas menor, segura, segura, come seu capim, come seu proteinado, demora para sair, aí quando você bota na ponta do lápis, aquilo que você pensou que era barato, fica caro, e você continua sem ter qualidade. Então, acredite nos seus sonhos, se dedique ao máximo, dê o melhor de si em tudo que você fizer. Você pode estar dizendo, é porque você trabalha com gado, você gosta do que você faz, mas pessoal, eu já tive outras atividades que não era aquilo que eu amava, aquilo que eu gostava, que o que eu gosto mesmo é isso aqui. Aqui eu fico com fome, aqui eu fico com sede, e eu estou feliz. Mas olha, se você trabalha numa indústria, numa empresa, aonde você trabalhar, no comércio, dê o melhor de si, porque quando a gente dá o melhor de si aonde a gente está, é mais fácil da gente chegar aonde a gente quer. Então, pega a visão, cuida, trabalha, mostra para o teu patrão que tu merece um salário melhor. E se o teu patrão não te valorizar, aí, tu vai ter janelas que vão se abrir para você. Então, essa é a dica de Gilson Oliveira. Se liga, curte com nós, vai lá, se inscreve no canal, inclusive o Eduardo vai estar aí, e vai estar assistindo lá. Gordinho, manda o povo se inscrever no canal aí, como é? Para nós chegar nos 100 mil, menino. Vamos chegar. É isso aí. Eduardo, quer mandar um abraço para alguém aí, sua família, alguém? Quer mandar um abraço para minha família, para minha mãe, lá na rua, todo mundo aí que vai assistir, Pronto, show. É, aqui é Brasil e mundo, aqui no mundo, aqui vai para os Estados Unidos, Japão. Um abração para todo mundo. Show. Gordinho, tu, quer mandar um abraço para alguém, mano, velho? Compartilha aí logo, rapaziada, para chegar nos 100 mil inscritos, que o homem prometeu que vai ter um churrascão para nós então, né? Compartilha aí para nós chegarmos no 100 mil inscritos, para nós ter aquele churrasco aí. Beleza, é nóis. Quer mandar um abraço para alguém? Um abraço só para minha família, só. Então pronto. Pois é nóis, pessoal, muito obrigado por assistirem, e é como disse minha amiga aqui, gordinho, o homem é diferente de verdade, viu? Show, papai, que Deus possa abençoar eu, você, a nós todos, sempre.